Ora, que o tráfego que esses sites vão gerar pra você, eles vão gerar um tráfego burro, um tráfego ruim, pobre, no sentido de, sabe, não converter, e isso não é bom pra sua autoridade. É, vai entrar na questão 3, como se você só tivesse errado nas suas palavras-chave. O tráfego que ele vai trazer, se trouxer também, vai ser a curtíssimo prazo, porque logo acaba. Não, e mesmo quando a pessoa não compra, às vezes ela começa a chamar o primo, o tio, a não sei quem, não sei quem, pra gerar backlink pra ele. Aí o cara que trabalha com construção, ele tem um backlink pra padaria, tem um backlink de um negócio de indústria, tem um backlink de um outro, não tem problema nisso. Mas a questão é que você vai gerar um monte de backlink desinteressante. Então, qual a mensagem que você vai passar pro Google? De que você foi linkado nos outros sites, só que as pessoas não gostam de entrar no seu site. Pegou na curva. É. Pegou na curva. Imagina, o cara entra numa padaria top, padeirão, ensinar a fazer umas receitas loucas, de bolo, de sonho, de pão de queijo. Aí, beleza, aí ele tem lá o blogzinho dele, que ele manda as receitas, aí ele põe um backlink de uma construtora. A pessoa que tá lendo aquele conteúdo não quer saber de construtora. Outra, como que ele conseguiu linkar esse link? Como é que ele conseguiu colocar esse link dentro do assunto de... Então, você vê, não dá forma, não dá liga, né? Então, tipo, o que o Google vai entender? Que, pô, geral tá falando, beleza, fez parceria, legal, mas ninguém tá entrando. Então, esse conteúdo é ruim. Tchau, tchau, tchau.